Se tem uma coisa que inconscientemente muitas pessoas desejam, me parece que é um diploma, um certificado de vítima. E vítima é algo que destrói a tua potência, destrói a tua força, revela e alimenta a tua fraqueza. A palavra vem de victimia ou victus do latim e quer dizer vencido, sabe, derrotado. O sentido originário era aqueles animais ou seres humanos oferecidos aos deuses e sacrificados. A vítima é o pior dos vírus, porque você pode ser vítima da sua saúde, vítima na sua profissão, vítima no amor. Vítima é você se identificar com o lado obscuro da tua existência, com o lado braco da tua força. Cada um de nós tem uma força interna natural, mas é necessária uma escolha. Não só no começo do ano, pular sete ondas, fazer um voto. É todo dia. Você tem que observar em qual que eu estou entrando de vítima. Em qual que eu estou entrando naquele que vai ser sacrificado e oferecido pelos deuses. Longe disso, vítima, victimia, vencido, derrotado. Nunca, jamais. E para isso, eu recomendo posturas de yoga. Porque elas vão te dando, passo a passo, aula a aula, um novo corpo, sabe? Um peito melhor. Olhar mais para frente com totalidade. Você veste um novo corpo. Você representa um ser vivo, luminoso, que você é, num outro corpo, numa outra postura. Isso é concreto, é tangível. Essa é a minha dica. Essa é a minha orientação.